É preciso jejuar, é o que o Senhor está dizendo no Evangelho hoje. Dias virão em que eles jejuarão, chegaram esses dias. Nossa Senhora em Suas mensagens nos recomenda o jejum. Um jejum que no espírito de humildade, de coração contrito, um jejum que pode parar guerras e até mesmo alterar as leis da natureza. É impressionante a força do jejum. Nós estamos vivendo esses 21 dias o jejum de Daniel. Inclusive eu convido você. Mas Irmã Maria Raquel, eu perdi o primeiro dia, comece agora. No nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia, Oficial Instituto Récide, também no Instagram, Facebook, nós estamos com vídeos diários às seis e meia, convocando um povo a jejuar. Motivados, ancorados na experiência do profeta Daniel, quando diante do seu povo que estava cativo e o mandamento não havia saída para aquele aprisionamento, Daniel então jejua. Então o anjo do Senhor lhe aparece e diz, Daniel, desde que te humilhaste na presença do teu Deus, a tua oração foi escutada. Jejum e oração, todos os dias. Nós meditamos o Salmo às seis e meia da manhã aqui no canal e abraçamos o jejum. Desde aqueles que se sentem chamados a um jejum mais rigoroso como Daniel, até aqueles que por questões de saúde, por alguma outra questão, não podem abraçar um jejum mais rigoroso à base de frutas, legumes, verduras e grãos, mas podem oferecer um outro sacrifício ao Senhor. Se privar de um doce, do café, enfim, tirar algo, mas oferecer algo ao Senhor. E quantas graças nós estamos vendo, quantos testemunhos, quantos milagres, a manifestação da glória de Deus. Aqui os discípulos do Senhor ainda não jejuam, por quê? Porque o Senhor está presente. Mas dias virão em que o esposo lhe será tirado. Virá a paixão. Virá a ressurreição. Os padres da igreja consideram também quantas vezes o noivo está ausente por causa do pecado, do nosso pecado, do pecado da nação. E nós precisamos jejuar. Cada vez que caímos em pecado mortal, nós nos apartamos do Senhor. Na verdade, somos nós que saímos da presença do Senhor. Precisamos, com o coração contrito e humilhado, jejuar. E mesmo se não estamos em pecado mortal, nós precisamos jejuar por tantos que estão. Aquelas pessoas do lado, familiares, parentes, amigos, filho, cônjuge, hoje, jejuar pedindo a conversão dessas pessoas. Jejuar pedindo a conversão do nosso coração. Se não, se temos a graça de não estarmos em pecado mortal, mas quantas vezes caímos nos pecados veniais, quantas vezes fraquejamos ao longo do dia. São João Crisóstomo vai dizer que o jejum é triste apenas para aqueles que ainda não têm uma disposição perfeita. Aqueles que ainda não abriram o coração nesse desejo de contemplar a sabedoria. É isso que Ele vai dizer. O jejum é deleitável para aqueles que decidem, se decidem pela contemplação da sabedoria. Que querem algo mais elevado. Que não querem viver na carne, mas querem viver no Espírito. E o Senhor mais à frente vai dizer, não podemos colocar um remendo novo em roupa velha, vinhos novos em odres velhos. E aqui o Senhor é muito claro conosco, precisamos ter paciência. Eu lembro das minhas primeiras experiências com o jejum. São anos fazendo o jejum. E fui observando o meu organismo, mas também me abandonando a ação da graça. Precisamos ter paciência com aqueles que ainda estão passando por esta renovação. Talvez hoje você que está começando o seu jejum hoje, não consiga se aplicar ainda ao jejum quartas e sextas. Mas você começa e diz, não, eu vou jejuar, vou começar jejuando as sextas-feiras. Eu não consigo fazer os 21 dias de jejum, um jejum mais rigoroso, mas eu vou tirar algo. E assim você vai avançando, assim você vai progredindo. Claro, vão ter aqueles que chegaram agora e que já sentem no coração um desejo tão profundo e dizem, eu vou fazer. Mas precisamos ter paciência. Com cada um, no ponto em que estão, em que estão da caminhada. Jesus está dizendo, não podemos também sobrecarregar as pessoas. Aqueles que começaram agora. É preciso ir aos poucos. Jesus teve essa paciência com os seus discípulos. Não revelou tudo de uma vez, porque senão eles não aguentariam. E aqui eu sempre me recordo da minha experiência no grupo de oração. Sabe, quando eu comecei. É impressionante como As pessoas daquele grupo, haviam muitas, muitas fraquezas em mim. Não é? Mas a paciência deles para comigo Foi algo impressionante. E eu pude perceber que Deus, ele foi, o próprio Deus foi realizando aquela obra. Eu me lembro até hoje, uma experiência no grupo. Eu com as minhas vaidades. E o Senhor já, que me chamou desde o ventre materno. Aquele chamado, a vida consagrada. Mas eu que até então não tinha, não tinha descoberto ainda. E eu estava lá, né? Com os brincos, argolas, né? Colares, pulseiras, anéis, maquiagem. Uma experiência de oração. Jesus foi se aproximando de mim. Eu lembro dessa experiência até hoje. Eu não entendia. Jesus com a bacia, nas mãos, com água, um pano. E ele foi se aproximando e começou a retirar Aquelas argolas, aquele colar, aquela pulseira. Começou a, com um pano molhado, retirar aquela maquiagem. E ele me falava que os adornos da esposa do crucificado Eram os pregos da cruz. E ela estaria tingida unicamente pelo sangue precioso. Claro, isso aqui é uma experiência pessoal. Não estou aqui condenando o uso de acessórios, de maquiagem, Nada disso, muito pelo contrário. Acho que você, né? Você, mulher, você, esposa, você, jovem, Você deve, sim, estar sempre apresentável. Cuidar, sim. Não por uma vaidade. Não. Até porque será tão mais autêntico Quanto aquilo for uma expressão do cuidado que você tem com a sua alma. Uma maquiagem suave, um acessório. Mas algo que, ao olhar para você, nós possamos recordar da Virgem Maria. Não a serpente. Não algo que carregue, que sensualize, não. Mas que é algo que possa fazer resplandecer ainda mais a sua feminilidade. O seu ser mulher. Isso é aconselhável. O contrário seria desaconselhável. Mas, veja, havia um chamado para a vida consagrada. E, de fato, aquelas que são chamadas a serem esposas do crucificado, Os adornos devem ser os pregos da cruz. E não devemos ter outra... Outra tintura, digamos assim, a nos revestir, senão o sangue precioso de Cristo. Eu estou falando aqui de uma vocação específica. Espero que me compreendam. Então, mas isso tudo para dizer que é um processo. É um processo. Eu não cheguei no grupo de oração e, de repente, estava já dentro desse hábito. Mas foi um processo. Foram meses. Foram anos. Sim, existem as exceções. Tem pessoas que entram num processo muito rápido. Não estou dizendo que por isso seja menos autêntico. Mas é preciso ter paciência. É preciso ter paciência com a conversão daquela pessoa. Ao mesmo tempo, não podemos perder o cairóis, o tempo da graça. Então, muito discernimento, muita sabedoria. O que é que podemos, então, concluir dessa mensagem de hoje? É preciso jejuar. Se você não consegue jejuar a pão e água, como pede Nossa Senhora em Medjugorje, faça o jejum da igreja. A igreja, como mãe, ela pede sempre o mínimo. Sempre o mínimo. Porque a multidão de filhos que ela tem, ela tem que pedir sempre o mínimo, o básico, para que seja possível a todos. Mas isso não diz, isso não descarta a generosidade do nosso coração de querer dar mais, oferecer mais, crescer espiritualmente. Então, o jejum da igreja é algo tão simples de se fazer. Uma refeição até a saciedade, as outras duas com mais moderação. Olha só. Tenho certeza quantas pessoas fazem esse jejum todos os dias, até mesmo sem se dar conta. Mas aqui, claro, é preciso, é importante ter a intenção. É importante ter o sentido. Por que eu estou jejuando? O sentido espiritual. Não é por uma questão de dieta, mas o sentido espiritual. Eu estou fortalecendo o meu espírito para que ele possa prevalecer sobre a minha carne, sobre o demônio, sobre o mundo. Jesus jejuou 40 dias no deserto, até que Satanás se aproximou para tentá-lo. A sua carne, a sua humanidade estava fortalecida pelo jejum. Nós precisamos jejuar. E não é uma vez e nunca mais, é uma vez e sempre. Nos aplicarmos ao jejum. Nós temos a graça de jejuarmos semanalmente. Gente, nós jamais enfrentaríamos as batalhas que nós enfrentamos. Jamais venceríamos os combates que nós temos vencido no nome do Senhor, se não usássemos dessa arma espiritual que é o jejum. Você quer vencer as batalhas, as suas, as da sua casa, na sua família? Jejuem. Jejuem. É importante jejuar. A gente passa a gozar de uma saúde espiritual. E quantas pessoas, inclusive, recuperam até a saúde do corpo quando abraçam a prática do jejum. Com equilíbrio, com sabedoria, ouvindo a voz da igreja. Isso é muito importante. Ou até mesmo como diz São Paulo, nosso homem exterior se degrada dia a dia, mas o homem interior se renova. O homem interior se renova. Vamos proclamar esta passagem suplicando esta graça ao Senhor. Eu sei que esta palavra está sendo resposta para muitas pessoas. que estão enfrentando grandes batalhas, combates, e não tem força para resistir. Estavam perguntando ao Senhor o que eu posso fazer, como eu posso combater. E Deus está te dizendo, jejue. Ore e jejue. Muitas pessoas também que ainda estavam em dúvida se abraçavam ou não. Jejum de Daniel e o Senhor está respondendo. Dizendo jejue. Foi assim que Foi o que Jesus fez. Foi o que os apóstolos também fizeram. Foi o que os santos fizeram. É o que nos pede a igreja. Então, nós não temos razão para não acolher esse ensinamento do alto. Ao longo da Sagrada Escritura, Daniel jejuou. Esther jejuou. Judite jejuou. E aqui nós poderíamos trazer tantos, tantos, tantas situações, tantos exemplos. E em todas essas histórias está lá um povo vencedor. Deus trouxe a vitória. Deus trouxe a libertação. Nínive se penitenciou. E Deus trouxe a vitória. Você vai jejuar. E Deus trará a vitória sobre a sua casa. Para a sua casa. Melhor dizendo, Deus trará a vitória para a sua família. Deus te trará a vitória. Amém? Vamos proclamar com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns? Mas os teus discípulos não. Disse-lhes Jesus, Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa experiência que eu relatava para vocês ainda há pouco, qual o sentido espiritual? Esse Deus que se aproxima e vai retirando os acessórios, a maquiagem, o sentido espiritual? O Senhor ali, o Senhor quer nos despir das nossas vaidades. O Senhor quer nos despir de nós mesmos para nos revestir da Sua graça, da Sua glória e da Sua vitória. É isso que precisa estar muito vivo e muito certo em nossos corações. Nos colocamos na presença do Senhor e suplicamos, Senhor, faça-se, seja feito conforme a Tua vontade. eu me abandono, eu me entrego em Tuas mãos, realiza o Teu querer, reveste-me da Tua graça, da Tua glória, vem despir-me da minha vaidade e do meu eu, que eu possa me esvaziar na Tua presença para encher-me de Ti, ó Deus, Espírito Santo. Confiemos-nos a poderosa intercessão da Virgem Maria, aquela que se esvaziou inteiramente de si e tornou-se então cheia da graça. Pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender a combater através do jejum. Deus abençoe você. Se você ficou interessado no jejum de Daniel, aqui no nosso canal no YouTube, nós temos um vídeo explicando como fazer o jejum de Daniel, tirando as suas dúvidas e vamos juntos, então, em ordem de batalha, lutar pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, lutar pelo nosso povo, por amor a Deus, pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, em reparação a tantos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, tantas ofensas ao Coração de Deus. Estamos juntos nessa batalha. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.